O último sábado dia 8 dos 6, nossa equipe de reportagem esteve em Mucém, que fica em São Francisco, Bahia, para acompanhar o dia de campo da Japaranduba, Fazendas Reunidas. O evento contou com um ciclo de palestras e também revisão do gado, que será ofertado no próximo leilão da marca, que será no dia 13 de julho, com transmissão aqui pelo canal do Boi. Tem mais detalhes do evento para você na reportagem do Gustavo D'Ângelo. O encontro técnico Japaranduba, que também foi dia de campo oficial ABCZ, reuniu mais de 100 pessoas, entre estudantes, técnicos e produtores, de 14 cidades do oeste da Bahia. Na programação, palestras sobre temas considerados indispensáveis para o desenvolvimento de uma pecuária mais eficiente e lucrativa. A ideia é trazer aqui para dentro da nossa casa nossos clientes, nossos amigos e nossos convidados. Para quê? Para compartilhar. Compartilhar o que a gente faz aqui em termos de seleção genética, em termos de reprodução e em termos de nutrição. Esses são os três temas desse encontro. Quais são as nossas estratégias para vencer os desafios que a região nos coloca, tanto na reprodução quanto na nutrição, que são as bases para você otimizar a genética que você usa. Um evento como esse tem uma relevância muito grande aqui na região oeste. Haja visto que a região oeste tem um potencial produtivo que nós que estamos no oeste ainda não despertamos para esse potencial produtivo da região oeste. Então um evento como este traz, digamos assim, informações para os produtores, para os pecuaristas, sobre a importância que tem o uso da tecnologia para melhorar os índices produtivos e reprodutivos. Cada tema foi abordado por profissionais renomados do setor, que além de destacarem a importância dos pilares da cadeia, também apresentaram os resultados alcançados pela fazenda Japaranduba. A gente estava aqui hoje para mostrar a evolução do rebanho Japaranduba e que essa evolução vai ser transmitida através do seu material genético, através das suas matrizes e dos seus touros. Então assim, é um projeto que respeita muito a sustentabilidade, respeita muito a rusticidade do gado, adaptabilidade do gado e principalmente o ganho equilibrado. São animais ganhadores de peso, porém são animais equilibrados no seu racial, nas suas características reprodutivas e também nas suas características de aprumo. Mais um ponto que ficou muito claro para nós é que a nutrição, aliada aos outros pilares, que principalmente os animais de genética superiores, tivemos índices excelentes de desempenho aqui na fazenda. Então mais uma vez fica comprovado que esses dois fatores, trabalhando junto, aliados aí, a gente consegue evoluir, tem muito ainda campo para evoluir na pecuária. A gente veio trazer uma mensagem que a pecuária precisa se preocupar com o lucro, precisa se preocupar com a rentabilidade. Cada vez mais a gente tem ferramentas que nos proporcionam cada vez mais resultados. Então a Japaranduba é um grande exemplo de um grande trabalho da pecuária nacional, coordenada pelo CAL e pelo Luiz Fernando, onde a genética, a nutrição, a reprodução, todos os elos da cadeia produtiva da pecuária, quando a gente consegue uni-los, a gente tem muito mais resultados e consegue fazer uma pecuária muito mais lucrativa. Após o ciclo de palestra, agora os participantes vieram aqui para o campo para conferir na prática os resultados do trabalho desenvolvido pela Japaranduba e também vistoriar os animais que serão ofertados no próximo leilão da marca. Bom, dia 13 de julho, sábado, estaremos aqui na Japaranduba, realizando mais um leilão, onde a gente vai ofertar 200 touros nelores, 70 matrizes nelores, nelores mochos, além de animais de corte, mais de mil animais de corte. Gostaria de convidar a todos que não puderem estar aqui com a gente, que acompanhem através das lentes do Canal do Boi, com a Central Leilões, o nosso leilão. Deve começar a partir das 13 horas, no sábado, 13 de julho, aqui na Japaranduba. Se você puder vir aqui na nossa fazenda, será um prazer lhe receber. De Muquem, do São Francisco, Bahia, Gustavo D'Ângelo.